E fala moleque da geração gamer na parada e chega chegando para mais um episódio aqui do nosso rumo a estralato no playstation 2 E mano estamos aí com o flamengo, vocês estão ligados, o último episódio foi épico e se tu não assistiu mano Estrejamos com a camisa do mengão e também com a da seleção brasileira E hoje vamos que vamos, moleque ainda não tem nenhum título individual, é normal, é a terceira temporada apenas dele E com o flamengo mano, é claro que também ainda não conquistamos nada e também não fizemos gol Ainda temos que melhorar muito, estamos adquirindo experiência e também em trozamento com os demais jogadores Quatro partidas, nenhum gol feito e vamos ver se hoje o moleque desencanta com o rubro negro E tá aí o visual do moleque hoje mano, os cabelo raspadinho, parece que ele tá querendo voltar com o cabelo preto Ficou algum tempo aí usando o loiro e com essa raspada aí mano, provavelmente é pra tirar a tinta E a gente começar com um novo tipo de visual aí, mais escuro pros próximos episódios Eu sei que muita galera curte e outros não de tanto mudar o visual Mas eu acho bem maneiro cara, já que são 1915 e todo mundo fica curioso a cada episódio Pra ver se o penteado é feio, ridículo ou mais ou menos Então já comenta aí, mais ou menos, hashtag mais ou menos, hashtag top ou hashtag feio Vamos que vamos jogar contra o coxa de titular e seta pra cima Sétima rodada na ilha do Urubu, ampliadíssima com quase 50 mil pagantes E estamos com estádio sim, o Flamengo tem mano, aqui no jogo tem E vamos que vamos, nona colocação, 10 pontos Já aproveita se ainda não se inscreveu mano Se inscreve agora, ativa o sininho das notificações E o principal de tudo meu irmão Se você ama Playstation 2, já teve um, já jogou na casa do colega Ou ainda tem até hoje, fortalece o trampo pro Youtube Não matar esse console que fez e faz parte da sua vida Deixa o like pro Youtube entender que é um conteúdo maneiro E que ele deve ser recomendado assim como os jogos de Playstation 4 e Xbox One Bola rolando na dupla aí com o Gabigol Chutão, escoraram de cabeça Aí o moleque já domina, tem uma rascaeta ali livre A bola é com o Uruguaio Vamos pedir mais atrás, ele mete cruzamento Olha o chute, a defesa para E vem mais uma hein É Gerson de calcanhar pro moleque Já vem pintando Vamos armar pro chute de direita de canhota Que não é o pé bom E o chute saiu horrível Aí o Gerson manda Moleque, que domínio hein cara Tocou de cabeça E vamos que vamos A bola tá com o René Tocou de lado Veio o passe pro moleque Ali do Matheus Salles Mas a defesa afasta o perigo Olha aí moleque Domina, marcação aperta Vamos tentar sair desse maluco aqui ó Chegar na boa O toque pro meio É pro Gabigol Na trave E aquela nossa sina De não conseguir uma assistência Sempre passar muito perto dessa vez Pegou na trave mano Ô vida dura Olha o Gabigol Tomou e tocou atrás Vamos pedir o passe aí do Arão A bola chega Vem pra cima O Arão tá pedindo O toque é bom nele Gabigol se apresenta Abriu jogada no Matheus Salles Quem sabe agora O moleque passou Pediu cruzamento Pro Gabigol Passa por todo mundo Mas já pega Bola nele Abriu jogada com o Gabigol Tamo passando Vem Gabigol Devolveu na boa Agora o chute Não dá pra acreditar Vocês viram o tantinho Da barra que subiu Mesmo assim a bola foi isolada Porque tinha marcação em cima Empurraram aí o moleque Atrapalhou o equilíbrio E vem chute hein Olha a bola cara Olha a bola aí pra ele Disparou em linha reta Ninguém tá na frente Ninguém tá na frente Vamos chegar Limpou Olha o golaço Olha o golaço Vai pintar Pra fora O gol não sai Novamente E sempre com muito perigo Bola de canhota Que não é o pé bom Passou triscando Atravido Muralha O Gerson ganhou E ela tá com o Gabigol Já abriu jogada Matheus Salles Gabigol Garoto Neumar Respirou ela no pé E recupera E o Rodrigo Caio Rafinha Que metida de bola Aí dominou Vem pra dentro Rabis Colocou a defesa Olha o golaço Agora Ah não Para Veio Para Veio Essa era no R2 Essa não era aquela pancada Buscando o ângulo É só bater no R2 Tá certo que é o pé canhoto Mas mano No R2 Ela ia na gaveta Vai no carrinho Boa moleque Recupera ali na pura raça E ela volta atrás O Arão tá com ela O Arão tá com ela É só mandar por cima Não Tanto por cima E meu Deus Olha o lançamento do Arão Quase se tornou um gol Pro nosso time Opa Tomada de bola No talento Toca com o Gabigol Ficou caído O Gabigol segue no lance Muralha Faz a defesa E mais uma vez Assistência não acontece Mas é escanteio Entre dois aqui na marcação Sobe E sozinho Vai entrar A bola não entra Eu não acredito E só vendo no replay Pra crer mano Olha a bola O Muralha defendeu Pegou no pé do zagueiro Voltou entre dois E ela não entrou Pra mim Um meio que recuado ali né Tava no pé do zagueiro do Curitiba O juiz não deu nada E a bola chega No domínio do moleque Já vem trazendo Marcação Aperta ali Ele solta no Rafinha O Arrascaeta Tá do lado O Arão Tá na passagem Moleque pede no meio Escora de cabeça De Arrascaeta É só mandar na área Tamo de boa Ele tocou no Arão Voltou pro moleque Ameaçou No quadrado e X Tinha gente na frente Não adiantava chutar Arão Abriu essa jogada Lá na lateral Cruzamento Mas ela já tinha saído Bola volta lá No Muralha A moleque tirou no carrinho Vai Gabigol É só tocar É só fuzilar Gol Do Flamengo Garoto Neomarra O apagar das luzes No último lance da partida Brigou contra o Muralha Tomou no carrinho Ela sobra no Gabigol E ele enche o pé Com a barrinha no talo Segurando o R2 Pra garantir que ela vai dentro do gol E forte pro Muralha Nem se quer sair na foto Valeu demais a raça Mano É gol na pura raça O primeiro com a camisa do Flamengo Não poderia ser mais importante No último lance da partida Mano É bola na rede E tá aí mano Agora sim Já eleitos na estreia Com a camisa do Brasil Melhor em campo E agora pela primeira vez Com o Flamengo Melhor em campo Nota 8 O moleque jogou demais Procurou sempre o jogo Apesar de apenas um gol feito Ele destruiu com vários passes E algumas coisas que vocês nem viram Porque eu cortei as cenas Deixei as mais importantes E agora bora enfrentar o Grêmio Lá na arena dos caras É jogo dificílimo E o moleque segue como titular E vamos ver Ao lado novamente do Gabigol E seta pra cima E é isso aí A atmosfera aqui no sul Tá frio mano Mas o jogo vai sair Paísca Bola rolando Pra cima deles Aí já vem o Grêmio Que isso Mal começou o jogo Gol do Grêmio O Felipe Viseu Que nem tá aqui mais A gente já tinha começado Antes dele se transferir Pro time russo Mano Passe do Cebolinha Girou Nossa Deu uma caneta Mano Merece até replay de novo Uma canetaça Pra cima do Rodolfo Humilhou Nosso zagueirão Reserva Olha só Aí não Aí não É lei do ex E o Gerson recupera Ela pro Flamengo Já solta no moleque O Gabigol tá ali à frente Vamos tocar Gabigol domina Vem de frente Bate pro gol Bate pro gol Agora sim A primeira assistência Gol Do Flamengo No partido moleque O Gabigol Partiu pra cima Não teve medo Da defesa gremista E fuzilou No cantinho Do goleiro Júlio Cesar Tudo igual Aí já pega mais uma Grêmio tá se mandando E tá deixando espaço Gabigol Solta ela no moleque Já deixa a marcação Na saudade Vem disparando Vamos que vamos Neomar Marcação tá vindo Dá o corte no meio Olha o gol Vai pintar Mais um Pra fora Renê Pegou essa E vamos lá Renê Vai 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 Demora Demora pra caramba Mano Dominou Tá vim pedido Gabigol Moleque domina Ha ha Ele é bom pra proteger Já tá com força física Vamos pra cima Vamos pra cima Agora vai pintar Mais um Bateu Explodiu Na defesa E olha o golaço Do Everson Cebolinha Mano Que golaço Do camisa 11 Do Grêmio Espetacular Essa bola E a face dele Em 3D Olha só que beleza Cara Renderizado Ao máximo Em frente Em cima do PS6 Versão de PC E aqui no Playstation 2 Tá convertido Fica muito real Ele mandou um bambu De fora da área 2x1 pro Grêmio Que jogão de bola E vem o Flamengo Arrascaeta Meteu ela pro moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Tem 3x3 Marcando aqui 2x2 2x2 lances seguidos Arrascaeta pro moleque Limpou a jogada Vem sair o tiro Marcação Não dá espaço São 3x4 Todo mundo ali Marcando Ele chega na linha de fundo Já vem o corte Em cima do Luan Pra dar o cruzamento Rodrigo Caio Rodrigo Caio ganhou Ela tá com o Renê Vai tentando drible Devolve No moleque Vamos pra cima Já capricha Essa bola Vem trazendo Agora Bateu Guardou O garoto Tá impossível Papai Tá impossível Esse moleque E no primeiro jogo Com a camisa do Flamengo No primeiro episódio Ele não encantou Nesse segundo Vai destruindo O segundo gol Em dois jogos E uma assistência Ainda nessa partida Dois a dois Que jogão de bola Flamengo e Grêmio Histórico Aqui na arena Sai com o Gerson Segundo tempo Já rolando Ele tenta o passe Voltou no moleque Vamos abrir a jogada No arrasta E o toque é maneiro Na hora do cruzamento Bruno Cortes Tira ali o perigo Vai todo mundo Aqui pra área Vamos ficar ligado No primeiro pau Ele sobe muito A bola vem do jeito Que ele gosta Ele tentou De voleio Matheus Salles Desarmou ali Vamos pedir o lançamento É bola pra tocar Gabigol Acertou o passe E já vem passando Devolve o moleque Na frente Pra ele A defesa Rasga o perigo Sobra novamente Com o rubro negro Esse é o Gerson Pelo meio Matheus Salles Dá opção ali na ponta O garoto toca Vem bola por cima A defesa afasta E volta novamente O Flamengo É todo ataque Olha a bola Do Rodrigo Caio Apertou demais Forçou muito Moleque vem na raça Toma essa Vai lá Neumar Vai lá Neumar Pra cima deles Tu tem talento Garoto Tu tem muito talento Vem pro golaço Bateu Pegou Na defesa Pablo Maria Ainda tentava Tá aí o Rodrigo Caio Tá jogando mais de volante Nesse time Bola pro Matheus Salles Estica ela no moleque Lateral Não A bola não saiu Tá com o Renê Tá com o Renê Meteu na frente Olha o cruzamento É escanteio Pro Flamengo 42 e meio O garoto saiu Por cansaço Vamos ver essa bola No alto Amigo Gerson Gol Do Flamengo Em velocidade Ultra rápida Na cobrança Do escanteio Ela sobrou A feição Da canhota Do Gerson Vira 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 Na arena Do Grêmio Histórico 3 a 2 Flamengo E terminou Realmente 3 a 2 O moleque Mais uma vez Eleito o melhor em campo Nota 7 e meio Rapaziada E agora vamos encarar o Goiás Porém A seta tá pra baixo Ele tá bem cansado Acredito Que não vai conseguir jogar o jogo todo Mas o que der A gente vai dar uma economizada De energia E partir realmente Onde pode Mano Onde tem chance de gol Nona rodada Do campeonato Brasileiro Rubro Negro Duas vitórias Seguidas Fundamentais E autoriza o árbitro Aqui no Serra Dourada Bola rolando Contra o Goiás Tá aí o Goiás É bola Na rede Do Michael Que ainda não tinha vindo Pro Flamengo Quando iniciamos O rumo a estrelato E ele abre O placar Pro Esmeraldino Saca só O René Que tá de lateral esquerdo Não conseguiu chegar O Rodrigo Caio Veio Mas nem chegou Sequer É perto aí Do cruzamento E o Michael Subiu sozinho Cara Bateu ela O goleiro Defendeu E no rebote 1x0 Aí pé de lançamento Pé de lançamento Matheus Salles Entendeu a jogada Já deu o passe Vem trazendo Vai costurando Pra bomba Pega O goleiro Defesa Caça do Tadeu Na bola aí Do Matheus Salles E o garoto Veio puxando Neomar Bate forte No canto Que defesa Aí no cruzamento Vamos ficar na área Vencei Chegando A testada Pra fora E o goleiro ali Não é o Tadeu Mano É o goleiro reserva E por muito pouco Eu acho que é escanteio Mas o juiz Vai dar tiro de meta E vamos puxar O contra-ataque O passe vem Já tem passagem Do Arrascaeta Ele toca na boa Vamos pedir devolução Na frente Na frente Ele cruza Pra bola sobrar No garoto Tá valendo tudo isso Pra fora A gente chutou Muito baixo Mano E a bola foi forte Eu não entendi nada Vocês viram aí Eu segurei o quadrado Quase nada Mas aí foi empurrado Né mano Ele desequilibrou É por isso que a bola Foi por cima Essa bola tinha endereço No gol Bola lançada Pro Gabigol Tamo na passagem Ele bateu Bonito Mas mandou Pra fora Volta ela ali Mateus Salles Gabigol de novo Pro Neomar Rafael Weiss Quem vai encostando Pra fazer a marcação Ou pra tentar Né Porque a gente não vai Dar essa bola pra ele Tem ali a passagem Do Rafinha O toque é muito bom Pé de devolução Atrás Pra chegar no chute Cruzamento Volta Rafael Weiss De novo Vai insistindo Não pega uma Do Neomar E não vai pegar Mano Vai lá Vai lá Na frente Pro Arrascaeta O passe é bom Mas a defesa Atira E vai entrando Bruno Henrique No lugar do Rodrigo Caio Mano Agora o JJ Coloca três atacantes Gabigol Bruno Henrique E Neomar 72 minutos Vamos ver Se a gente consegue Algum ataque A bola viaja ali Vamos brigando Pelo alto Sobra com o Gerson Já dá opção Aqui O BH Tá do outro lado Era pra ele correr Mano Eu pedi a bola Errado Vai de novo Vai de novo Gerson Capricha essa Toca no BH O passe que não chegou A defesa do Goiás Tira E vem o Gerson De novo Ele controla o meio Campo rubro negro Vem passagem ali Gabigol Tocou na boa Não Passou do moleque Vamos pressionar Tomou a bola Deu no Bruno Henrique Pega o goleiro Do Goiás Sem querer Querendo A gente ia dar Uma assistência E vem bola Na área Viaja muito Vai tirando A defesa do Goiás O que ele fez O que o Gabigol fez Era pra bater Pro gol E vai entrando O Berril Também no lugar Do Matheus Salles Agora Quatro atacantes Do Flamengo Pra tentar Alguma coisa Gerson Tá com ela Já volta no meio Aí o Toque No moleque Domina E vem pra frente Vamos aproveitar Que tem jogadores Na área Mas tem dois Marcando Não dão espaço Caiu É falta É tudo Que a gente queria Agora Uma bola na área Vai todo mundo ali O moleque pede O moleque pede Estamos sozinhos Cruzamento Veio pra trás Pro Gabigol Não Gabigol É pra área É pro gol Ele voltou Ela no arrascarreta Escanteio Quatro atacantes O Flamengo É todo pressão O Goiás Se fecha A bola Veio Não entrou Não entrou Não entrou Veio Na sobre Entrou Gol Do Flamengo Suadíssimo Esse gol Mano do céu Foi o Neomar E o BH Que tocaram Nessa bola Tiraram em cima Da linha O Bruno Henrique Me parece Vamos ver Na jogada Quem é que tocou No primeiro lance O Arrascaeta Fez o cruzamento A bola viajou 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 E olha só É o pé do Neomar É o pé do Neomar Que toca nela Cara Garoto Neomar E o Bruno Henrique Os dois ao mesmo tempo Inacreditável Velho Deixem aí nos comentários Quem vocês acham Que tocou nessa bola E ela veio O goleiro defendeu Ela ficou viva Em cima da linha Tiraram Cara E na sobra O zagueirão Perna de pau Que não é tanto Deu um drible Na defesa O Rodolfo E deixou tudo igual Será que ainda tem tempo Pra mais um ataque Aí bola na área E o Goiás tentou E guardou Mano Gol contra Do Rafinha Tá tirando Ô Rafinha Gol Gol Do Goiás Aos 45 A gente tentando Tomar a bola Pra imprimir Um contra-ataque Olha que azar Cruzamento Passou a defesa A área toda E o Rafinha Tava lá na sobra Bateu na canela Dele entrou Pro gol E o jogo Agora contra o Inter Não estamos incluídos Moleque Tava seta Pra baixo É até bom Que a gente descansa Agora seta neutra E o fôlego Lá embaixo Muita estamina Pra gente recuperar É até uma boa 5,5 Foi a nota E opa Notícia excelente Velocidade máxima Chegou em 90 Também melhoramos No ataque No equilíbrio No reflexo Na agilidade Que é fundamental E também No drible Em precisão E em velocidade Do outro lado Técnica do chute Livre de precisão Efeito Remate de cabeça A cabeçada O salto A técnica A agressividade Já tá em 90 E atitude Em 81 E olha o que nos aguarda Molecada Vai começar A Champions League Eu ia deixar uma cena ali Mas ia dar problema De direitos autorais A Champions League Aqui vocês sabem Como funciona É a nossa Libertadores Misturada com a Champions League É times sul-americanos Do Brasil Contra times europeus Já que o pet É europeu E não tem como A gente jogar Só com sul-americanos Porque não daria Para o moleque Jamais jogar Uma copa Notícia ruim Que perdemos Do Inter Por 1 a 0 Resultado péssimo Não estamos incluídos No jogo de estreia E o nosso grupo É o seguinte Além do Fai Nord Da Holanda Temos o Manchester United Da Inglaterra E o Santa Cruz Da Série B Acredite se quiser Aí eu estou passando Rapidinho os outros grupos Para vocês conferirem Início Mano Tem vários times Da Série B Disputando E outros times Da Série A É claro Como o Corinthians Aqui no caso E na estreia E na estreia Mano Empatamos em 0 a 0 Com os caras E o nosso grupo Depois desse empate Ficou dessa forma É um bom empate Em início Ainda não jogamos Esperamos que na próxima O moleque comece Como titular Apenas o Manchester United Que bateu Santa Cruz E é o líder Isolado Agora o próximo jogo É contra o Ceará E a gente precisa Recuperar os pontos O time Quando o moleque Não está jogando Está perdendo E quando ele joga Também está tomando gol E perdendo Às vezes A gente venceu dois Perdeu um Só que não jogamos o outro Ou seja No episódio de hoje Quatro jogos Do Brasileirão Duas derrotas E duas vitórias Décima posição Com 16 pontos É o início Mas a gente precisa Pontuar Precisa fazer pontos Direto Para focar Lá em cima E brigar contra o líder No momento Que é o Internacional O moleque Já tem aqui na carreira A sua primeira assistência No episódio de hoje Que deixou a gente Muito feliz Dois gols marcados E uma assistência Em sete partidas De início Tá bom A gente vai entrosando Cada vez mais Ele já tem 20 gols Na carreira Em 60 partidas Disputadas E eu vou ficando por aqui Próximo episódio Tem mais emoção Tamo junto sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau